Será que é o agulho? Querendo? Claro, abriu os nojos... Não! Ai que nojo! Que nojo não! Não pega! Tem pinto, tem pinto morto... Ei! É, ah, 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 ah! Oh, você é óbvio? É óbvio! Chame deus nada! Então pega a bola que tem um monte de pintinho morto ali. Caiu lá dentro! Mas tem um monte de pintinho morto.